Bom dia, galera! Vem cá, Tom. Vem dar bom dia. Esse é isso pra mim. Pão na chapa. Um café com leite. Eu vou tomar com muita calma, sabe por quê? Porque tá chovendo, né? Tá chovendo, a gente não vai pra praia. A gente não vai pra praia. Que pão? É pão. Quer explicar o pão? E aí? Médio, bom? Ruim? Ruim ou bom? Ruim? Ruim? Acho que alguém gostou do meu pão. Vai molhar no leite? Já tem essa tradição de molhar no leitinho? Olha lá. Não. Ah, é? Não pode molhar. Ele tá com escarlatina. Enfim, gente, minha mãe acertou a premonição de chuva. Olha lá. Minha mãe falou, vai chover, choveu. Tá chovendo, na verdade. Espero que abra o sol, porque... Enquanto isso, eu fico aqui tomando café com pão na chapa. Bem paulista. E aí, Tom? O que você vai escolher aí pra vestir? Fala um pouquinho. Eu tô bom. Mas você já sabe vestir o sapato sozinho? Já sabe vestir sozinho, velho? Vai lá, escolhe. O que você vai querer vestir? O que você tá procurando aí? Mas o que tem embaixo? Ah! A Peppa. Não, mas a Peppa é um desenho do demônio, né, Tomás? A Peppa. Ah, não é legal a Peppa. A Peppa. A Peppa é um porco meio chato. Você gosta da Peppa? Eu acho ela um porco meio chato. É um porco mal feito, Tomás. Porque, ó, o nariz da Peppa é na cabeça, na testa dela. Como pode ser isso? Imagina o seu nariz aqui assim, ó. Como você ia fazer? Como você ia fazer? Ah, foi um beijinho isso? Vai, dá outro beijo. Outro beijo. Beijo. Aperta aí pra gente. Isso. O que que é essa? Você tá tirando as catotas? Eu vi você tirando as catotas. Você tava tirando as catotas. Você tava tirando as catotas. Ih, quase. Foi, puxou. Bom, gente, como o dia tá chuvoso, agora a gente tá em Ipanema. Tomás tá aqui, ó. Tomando uma chuvinha. Enfim, gente, a gente entrou aqui numa galeria aqui em Ipanema. Bairro de Ipanema, não sei como falam. Parece um shopping. Parece um shopping chique. Lá de São Paulo. Já que a gente vai pra pra, a gente vai fazer um dia de... Que estilo é isso aí agora? Tirou? Cansou? Ah, na câmera, assim, não? Bota pra gente ver o estilo. Agora você tem que... Isso, agora você puxa esse praia atrás pra puxar o cabelo, entendeu? Olha pro estilo. Tá muito chiloso. Bom, gente, não quero fruto, obrigado. Não quero que você tá com escarlatina. A gente tá esperando minha mãe e minha irmã comprarem um sanduíche. O Tomás querido que não pare de repetir a palavra pão. Pão, pão, pão. Então ele quer pão. Assim podemos supor, né? Acho que alguém capotou. Bom, gente, ainda estamos em Ipanema. Agora a gente tá indo comer. O cara só come. É um daily vlog de comida. Acho que eu vou mudar o título do canal pra daily comida. Como um bom Figueiredo, eu tô deixando a família pra trás e tô disparando na frente, né? Quem que a gente vai trolar? A vovó, a vovó. Vovó? Vovó? Vamos acordar ela no estilo? Aprende ele desde cedo. Vovó tá dormindo. Três, dois, um. Você dá um grito, assim. Três, dois, um. Três, dois, um. Vovó? É, gente, ele tem muito a aprender ainda. Ele não sabe trolar. Muito a aprender, né? Você tem muito a aprender ainda, né, contigo? Gente, agora é hora do passeio de bike do Tomás. Se liga. Tomás, né, carioca? Vai, Tom? Acelera isso aí. Ele vai no cacete, olha lá. Ele vai no pau. Fala pra ele rápido, né? Ele atropela. Opa! Vai, Tom. Vai, Tom. Vai embora. Todos não veem. Olha lá. Eu entendi qual é a sua. Você atropela as bonitinhas, né? Pra trocar uma ideia, tô ligada. Não, não. Não? Abre lá, vai. Não, não abriu não. Ele falou abriu? Você fala abriu, ele vai. Ele falou abriu pra mim. Não, não. Ele falou que eu ouço. Ele falou abriu, eu acreditei. Não abriu. Não abriu ainda. É, mas por que você falou que abriu pra mim? Uhul. Olha, não para. Vai lá, Tom. Vai atropelar. Obrigado. A gente ia comer temaki, aí a gente passou aqui, do lado do temaki, um peruano, um restaurante peruano, uma comida peruana. A gente trocou, fiz uma troca rápida. Comida peruana, vocês não sabem, é muito frutos no mar. Servite, que é tipo, é comida quase crua. Como pode definir comida peruana? Pra quem não sabe. Eu não conheço muito. Isso é frutos do mar. Bem temperada, bem forte, apimentada. Bem apimentada. Isso aqui, esse molho aqui, é pior que os desafios do wasabi lá que a gente faz. Pesado. Podemos ver ali que o Tomás tá flertando. Tá ficando na gatinha, ali do outro lado da mesa, ali ó. Na outra mesa, ali ó. Uma peruana. Uma peruana, ó. Olha lá, sentimos um olhasse. Olha lá, olha lá. Escarioca, assim. Ele tá fazendo molejo, ó. Molejo na cabecinha. Batendo, assim ó. Tá batendo. Tá conquistando, tá conquistando. Sim. E aí, Tom? Tom? Tá muito concentrado. Ele gosta das morenas, ó. Você percebeu. Das morenas? É. É. Gostou, legal. E aí, Tom? Qual tá o status lá? Conquistou? Também pra mamãe. E pra finalizar a noite, gente, minha irmã tá levando a gente aqui numa sorveteria. Ela disse que é bem tradicional aqui no... Opa. Ele chega atropelando. Que é bem tradicional aqui no Rio, que é a Momogelato Artesanal. Vamos ver do que se trata. Gutoso? Guto. Ou médio, gutoso? Esperem pra ver o meu. O meu tá... Vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu vou poder experimentar o seu. Experimentar o meu? Um pouquinho. Será que eu deixo? Sintam inveja do meu. Mais o que? Não. Quem ia pegar o meu? Sintam... Mais? Dá pra pôr. Tô se interrompendo. O waffle feito na hora. Olha isso. Com uma bola de sorvete. E Nutella. 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 Dá pra pôr. Hum... Hum... Mãe! A Vivó que tem que saber se vai pegar um. Olha, olha. Agora, um pouquinho de sorvete. Vou até... Ó, fatiei o sorvete. Pega, meu amor. Pô, eu quero um pedaço desse. Hum... 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 Eu sei, eu sou filho da puta. Pode? Agora minha irmã vai comer. Nossa, esse waffle tá... Esse waffle tá show. Delírio. Batiu isso. Bate com o belga. Uau... É muito bom. Parece que você fala waffle belga, né? Hum... Hum... Nossa, mas a sujeira... Bom? Hum... Tô sensacional. Bom, galera. O épico da semana vai se encerrar aqui. Tá todo mundo na casa dormindo. Minha mãe tá dormindo ali. Minha irmã já dormiu. Tomás já dormiu. Todo mundo capotou. Só tá eu acordado porque eu vou editar o épico. O épico, o televlog. Já postar aqui pra vocês. Então é isso, gente. Beijo no local pra todos vocês. Até amanhã. Esse foi um dia aí mais com o meu sobrinho. Mais de curtição. Amanhã a gente faz outros programas. Fechou? Beijo. Redes sociais na descrição. Sigam aí todas. É nóis. Beijo. Até. Fui. Tchau. Tchau.